É lixo que eu vou falar agora, né? Então, peraí, a gente falou de lixo agora mesmo, mas vai falar de novo de lixo agora, ô Renata? De novo! É outro lugar de lixo, também tá cheio de lixo, é a cidade do lixo essa aqui, Ribeirão Preto, e na região, hein? Será que tem muito lixo na nossa região também? Manda no nosso WhatsApp que a gente mostra também você da região. Mas esse aí que o Davi vai mostrar pra você agora, não é nesse mesmo local que ele foi agora, não. Então, é um outro local onde, vou falar pra você, os moradores eles tentam de toda maneira limpar esse local. Só que aí vem outros moradores e outras pessoas de outros lugares e vem tá tudo limpinho, mas parece que é um prazer desfazer o serviço do outro, né? E como é que fica? O povo brigando com o povo? Quem é que toma conta desse lugar aí, ô Davi Florim? O que que tem aí? É isso mesmo, Vinícius, estamos aqui na rua Ministro Vitor Nunes Leal, no bairro Cidade Universitária, nas proximidades da rua Javari. E mais uma vez, recorrente à situação, olha só, lixo, restos de comida em uma área verde que fica entre essa rua Marginal e uma outra via que liga aos bairros Planalto Verde, onde o Parque Rubensione passa pela linha do trem e um detalhe muito interessante que a gente tem que passar é que há pequenos, um pequeno trecho, cerca de 300, 400 metros daqui, existe uma caçamba social, que é justamente o local onde todo esse material poderia estar. Então a população vizinhança daqui está irritada com a situação, um problema recorrente, pessoas vêm até o local, evidentemente não é a prefeitura que faz isso, alguém vem até aqui, deposita esse monte de lixo aqui e realmente traz uma série de problemas, já que nesse local há relatos, inclusive, de animais peçonhentos, criadores de mosquitos da dengue, nós estamos num período muito chuvoso, então isso acaba fazendo com que esse risco se amplifique, não é mesmo? Então as pessoas reclamam, um problema recorrente, já é a vigésima, trigésima, quadragésima vez que você comenta a respeito disso, hoje estou aqui mostrando, então é um problema realmente recorrente. A prefeitura vem, faz a limpeza e aí mais uma vez o problema acontece, muito lixo, muito descaso, uma situação complicada e claro, que remete também a uma situação que envolve saúde pública, por isso todos aqui na região cobram providências, Vinícius Rocha. Pois é, aí mais uma vez, né, falta a fiscalização na cidade porque tem lixo para todo lado e causando problema mais uma vez de novo de saúde pública, não é verdade, mas também precisa de novo da conscientização de uma pequena parte da população.